Num momento que nem esse de crise, aumenta o que a gente chama economia de preferência pela liquidez. Ou seja, você não vai colocar o dinheiro em nenhum lugar porque você prefere deixar os recursos líquidos ou numa coisa bastante segura porque você não tem certeza do dia da manhã. Só que quando você faz isso, você consome menos. Quando você consome menos, as empresas produzem menos. Quando as empresas produzem menos, isso gera menos emprego e tem um caráter recessivo ou depressivo, melhor dizendo, na economia. O remédio dentro do sistema que a gente vive é sempre consumir e consumir cada vez mais. Então, se você acaba se resguardando e por isso mesmo tem uma característica um pouco psicológica no ciclo econômico, se todo mundo ficar com medo, ou seja, todo mundo ficar com muita liquidez ou aumenta muita poupança, isso daí gera um processo de aceleração. Sem dúvida nenhuma, consumir, obviamente, tem que fazer o que você pode, o que você acredita que é bom para você, mas deixar de consumir é péssimo para a economia.